Galera, estamos em mais um episódio da nossa série de Pixelmon War Cells, velho! Caraca, estamos no episódio número 14 já, mano! E eu resolvi fazer uma playlist com todos os episódios da série, então se você não assistiu, vou tá deixando o cardizinho aqui do lado. Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, que se motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos dessa série. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 3 horas da tarde e 6 horas da noite pra vocês não perderem nenhum desses vídeos. E galera, me diz o sucesso aparecendo aí na tela, então segue lá pra dar aquela força. E compartilha o canal com seus amigos pra gente chegar a 50 mil inscritos até meu aniversário, que é julho, galera! Enfim, mano, eu quero falar pra vocês que algumas coisas aconteceram. Lembra que eu tinha um Dragonair? Então eu resolvi dar uma upada naquele Dragonair. Ele é um Dragonite level 91, ele ainda não é level 100. E também, tipo, mudei alguns ataques dele, galera. Ele tem esse ataque aqui que ele já tinha, na real ele liberou. Então eu fiquei com esse ataque. Eu liberei o Road Rage, então eu também coloquei o Road Rage. É, o Dragão Dense eu deixei e o Hyper Beam. Então eu deixei um ataque físico e um ataque special, beleza? Do tipo normal e do tipo dragão. E também do tipo voador special. E os status dele, ele é Haste, galera. Então, bom, não sei se ele é tão bom, galera. Mas ele aumenta a velocidade. Ele tem muito ataque físico, então pode ser algo bem bom esse ataque físico dele. Enfim, galera. Também eu quero falar pra vocês que eu peguei um Pokémon lendário, mano. Sim, eu consegui pegar um Pokémon lendário. E o Pokémon lendário que eu peguei, galera, foi o Zacian, mano. Sim, eu consegui pegar esse Zacian Jolie, mano. O Zacian é tipo fada, então é bom eu ter esse Zacian. Porque eu fiquei sabendo que tem gente querendo o meu Xernias, mano. Sim, mano, tem gente querendo o meu Xernias. Então, por descarro de consciência, eu peguei o Zacian. Talvez eu tenha um vídeo aí, beleza? Que eu gravei uns trechos na hora que o Zacian spawnou, apareceu no chat. E eu jogando as Pokébolas nele. Só que eu acho que o vídeo foi corrompido, mano. Então, mano, eu vou tentar recuperar esse vídeo, beleza? E se eu tiver recuperado, eu vou colocar aí na tela passando pra vocês. Pra vocês não falar que eu roubei e etc. Tem nem como, né, galera? Pô, tá o Zacian aqui, como vocês podem estar vendo aqui, ó. O Zacian, eu acho que ele não tem nem ataque, pra ser bem sincero, mano. Deixa eu ver. Movimentos, ele não tem nem ataque, galera. Mano, então eu não pegaria o Zacian ruim, tá ligado? Então tá aí o Zacian, eu não sei se essa natureza é boa. Enfim, galera. Estamos aqui no Ginásio de Fogo. Porque, bom, hoje eu quero falar com a rapaziada. E eu sei que tem gente querendo o meu Xernias. E o Kratos tem um Articuno. Eu tô querendo o Articuno do Kratos. Então, mano, eu acho que eu vou tentar pegar o Articuno do Kratos, tá ligado? Então eu vou lá pra vila. Porque deve estar acontecendo alguma coisa, galera. Bom, eu tô um dia fora da vila, então eu não sei o que tá acontecendo na vila. E, caraca, tem gente lá com o Mewtwo, velho. É sério. Tem gente com o Mewtwo, mano. Deixa eu ver. Mas ele dá um daninho. Caraca, tem o Mewtwo Mega aqui, velho? Então. Esse aí é tipo o Darkest Pokemon, né? Não, ele é fada e... Beleza. Uhul. Era só isso que eu queria saber. Oi, Nis. Esse daqui é Mega X, né? Caraca. É, é o X. Caraca, que lindo. Manto nino, mano. É muito, muito, muito. É muito bonito, velho. Ele é muito bonito, mano. Eu queria tentar o ataque dele. E o da... Oxe, o Mewtwo é mais apto que ele? É. Tá bem esse Mewtwo aí. Dá muito dano, hein? E o meu Mewtwo, ele... Posso falar um bagulho? Ele é 100%. Como assim? Ah, do IV? 100%. Nossa, é muito raro, velho. Eu pegue o CVS dele 100%. Sim, amigo. Nossa, o Mewtwo do Inê vai embora. Vai mesmo. É, tá usando o Sucker Punch, o corno. Calma aí, deixa eu usar um bagulho aqui. Caraca, ele ataca primeiro, mano. Deixa eu usar um bagulho, calma aí. E aí, dentro é Recurve? Eu vou usar Sword Dance. Ah, Recurve. Óbvio que tem. É Mewtwo, né, velho? Ah, você tá atacando primeiro por causa do Sucker Punch, pô. Então, sim. Porque o Sucker Punch, ele tipo, ele repele o dano que você deu em mim. Caraca. Se você usar Sword Dance, essa é o Sucker Punch, eu não ia dar nada de dano. Ah, isso é massa. Tá, deixa eu ver isso aqui. Vai lá, batalha normal. Eu tô quer testar o meu Mewtwo. Esse meu Mewtwo aqui, mano. Esse meu Mewtwo tá... Eita, pô. Ah, aqui não é calma. Aqui não é calma. Só tem esses ataques. Eu aprendi um outro bagulho pro... Oxe, não foi o ataque? Ah, não foi. Se liga, olha só. Esse aqui é bom pra finalizar, olha só. É pra dar ataque de dano ou não? Pode dar. Como assim bom pra finalizar? Ali. Sempre ataca primeiro, pô. Ah, é tipo um Creak Attack, né? É, Shadow Sleek. Ele sempre ataca primeiro. O foda é que meu Mewtwo tá com ataque, que é meio bosta, tá ligado? Cara, mas o Mewtwo é muito bonitinho, velho. Olha isso, mano. É. O foda é que ele tá com ataque, que é meio bosta, mano. Nossa. Não, mas ele tá forte ainda. É, ele... Não, ele tá forte, isso é óbvio. Ele tá forte, mas ele tá com... Não é um ataque, é um item que é meio bosta. Oxe. Tipo, não é bosta. Não é bosta. E aí, amigão? O que é que ele se dá assim aí, gigante? Agora morreu. Agora morreu. Agora morreu. Remorou, mas morreu, né, velho? Poxa. Morreu. Mas agora é braba, filha. Esse meu Shadow Sneak, ele é bom pra finalizar Pokémon, mano. Não pra como eu tô usando, tá ligado? É que eu tô usando em você, tipo, free. Porque ele ataca, ele ataca. É, ele ataca primeiro. Ele sempre vai atacar primeiro. Ô, olha isso aqui. Deixa eu ver. Nossa, eu sou o Galão com o Necrozma, né? Você vai ver o homem agora, se liga. Vamos lá. Olha só. Tá, poxa. Tá, pega. Será que ele é mais rápido que o meu BBTrix? Provavelmente não. Vamos ver. Não. Ela é muito rápida. Toma, mas ele é mais forte. Se a mãe só tomou uma. Mas ele é mais forte. Oi, Ney. O seu Pokémon mais rápido é usar, assim, não é? Não. É o Mewtwo. É o Mewtwo? Qual é o speed desse Mewtwo? Ah, se eu falar, perde a graça, né? Vocês vão tentar ultrapassar. Não. Eu só queria saber, velho. Mas ele é rápido. Eu tô pensando, mano, em tirar um ataque do... Tirar um item do meu Marshadow e ver se tem algum outro item que eu posso colocar, mano. Minha novidade é essa e essa. Ô, louco. Ah, um Cobalion? Ah, não. Mini Cobalion. É, um Mini Cobalion. Um Mini Cobalion. Massa. Gostou da minha novidade, mano? Gostei, velho. Muito roubado esse bicho aí. Ah, roubado, né? Quer me dar esse Mewtwo, não? Quero sim, vamos testar ele. Por que você tem um Articuno? Vamos? Não, dá, 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 dá. Vamos? Não, deixa o Articuno dele que é ti, né? Coitado. É, coitado. Capturei outro, hein? Ó o Drank de fundo ali. Tava só olhando a batalha, né, Drank? É, ele tá analisando. Tô olhando aqui, mano. Ô, Drank, você tem um Pokémon que eu quero, mano. Da hora, mano. Nossa, cheio de intrigas aqui hoje. Ô, oferece logo a aposta, Cris, antes que ele saia correndo. Fala de ser burro. Mas deixa eu ver se ele tá usando. Ele não tá usando Pokémon ainda. Não, mas não precisa de estar usando. Ah, e falando nisso, tem um negócio pra dar pra tu brincar? Ô, Inê, você tá com qual o Mewtwo aí que eu vi? Ele tá com o X. Eu tenho, Jaza. O que que é isso? Ah, então dá pra mim então, pô. Eu não tenho. É pra ir ver de Pokémon. É pra... Ah, tá. Ô, então dá pra mim, eu não tenho. Eu tenho um outro bagulho que é massa pra caramba. Que é o... Eu não sei se tá aqui ou se tá no Inder Shash. Mas só que eu tava com isso quase agora na mão. Ô, acho que é... Não é o Choice Band, é um outro bagulho, mano. Que ajuda, tá ligado? É um outro bagulho, cara. O Kratos tá com o Articuno, né? Ah, deixa eu testar um bagulho aqui antes de mais nada. Ô, Cris, eu puxo uma batalha aqui só pra ver o negócio. Só pra... Eu vou correr, eu só vou testar um negócio. E aí, Cris. E aí, Drank, qual foi? Beleza. Beleza. Pokémon, quero fazer uma batalha com você. Batalha? Valendo o quê? Vai, só batalha mesmo, é. Só batalha? É, vem aqui, segue eu. Beleza, então, mano. Vamos fazer aqui na equipe Rocket. Vamos, vamos. Acho que é o melhor lugar. Porque, bom, eu tenho um Pokémon Kinecker e eu não quero mostrar pra ele. Sério? Uhum. Pelo que eu vi aí, eu acho que eu sei quem é, hein? Qual? Sharnes. Esse mesmo. Mas será que ele sabe o que você tem? Sabe? Ele sabe que eu peguei do T-Civic. Mas ele sabe? Ele viu você? Joga com ele ou não? Não, mas ele falou pra mim. Ele e o Cris estão atrás do meu Sharnes. Caraca. É, embaçado, né? Então, complicou. Vamos lá? Vamos, bom que eu vou testar uma nova equipe, velho. Uhum. Eu vou testar minha equipe principal e depois eu vou fazer algumas alterações. Beleza. Eu tô entre Metagross ou Gengar. Só esses dois. Ah, sim. Vai. Um, dois, três e... Bem. Tá. Calma aí. Você só espera jogar primeiro, né? Mano, é que, tipo assim, você tem que dizer que eu sou ruinzinho, né? Tá. Eu vou manter o mesmo, mas já é o que eu jogo por cima. Beleza. Tá bom. Vamos lá, então. Dragão. Contra dragão, o tipo bom é o quê? Gelo e o próprio dragão. Gelo, dragão, fada. Eu acho que eu vou tomar hit kill. Eu queria testar esse Dragonite. Eu ainda não testei em nenhuma batalha. Acho que você ataca primeiro, não? Mas mesmo assim, eu não tô usando ataque, não. Eu tô bufando ele. É, eu sabia. Eu ia tomar hit kill. É, meio... Tá, o bom é que eu testar esse aqui também. Vamos lá. Mega contra mega, hein? Mega blaze quem? Aham, gostou? Gostei, nunca tinha visto. Lindo, ele é muito lindo. Deixa eu ver. Ah. Vamos lá. Nossa, dei nada de dano. Não dei nem. Tá, eu vou tentar fazer uma coisa nova com você. Tá bom, então. Vamos ver. Nem deu o tempo. Nossa, boa. Ai. Ah, não, esse Pokémon não, mano. Cara, mas eu não tenho ataque que vai dar dano em você. Fogo, não é? Ele é fogo. Então, mano. Eu tenho que testar isso aqui, mano. Nossa, não deu nada de dano. Cara, tá fácil pra você levar, velho. Não tá? Tá, mano. Ah, não vai dar nada de dano, pô. Ah, mano, ó. Eu pensei que raio funciona. Raio? Não, não. Você acha que não? Óbvio que não, ele é tipo metal também. Não vai dar nada de dano. Caraca, então vai ter que ser, deixa eu ver. Contra fogo, o bom é o que, mano? É fogo e metal, né, velho? Só que aí o metal anula o água, entendeu? Uhum. Então, é bem... Mano, o Reatran é o dos Pokémon mais difíceis de se calterar. Por isso que eu tenho ele. Se você tiver um Pokémon de fogo, você mata rapidinho. Ah, não, velho. Você mata não. Mas dá drank, é o seguinte. Eu sou imune ao fogo. Eu acho que você não vai conseguir escapar de... Calma, escapar... Calma, arruma a internet aí, Crimson. É, arruma a internet. Arruma a internet aí. Mano, o que eu vou usar com essa merda aí, mano? Sabia que ele é imune ao fogo, Crimson? Você sabia disso? O Reatran? Sim, ele é imune ao fogo. Sabia. Sabia. Ah, eu usei ataque errado sem querer. Eu já vou derrotar esse bicho. Eu tenho que usar isso aqui, mano. Deixa eu ver. Eu usei ataque errado sem querer. Não vai ter como fugir de medo, né, drank? Tá difícil a batalha. Tá difícil? Tá difícil. Esse Pokémon é muito chato, velho. Vocês estão podendo apostar em alguma coisa? Não, nada. Ele só me chamou pra batalhar mesmo. Mano, que Pokémon chato, velho. Bem treinado, né? Vamos lá. Agora você leva, agora você leva. Ah, eu sou imune ao fogo. Eu sou imune ao fogo, pô. Eu usei ataque errado. Vai. Que mãozinha chato. Ah, vai dar recover. Ah, agora você... Aí você pediu, drank, pra levar a hit kill. Não, só tem esse, pô. É o último. É o último? É o último. Caraca, drank. Então, é. Drank. O que você quer, inferno? Fala, fala, fala. Mano, o que você quer? Você quer uma batalha fazendo lendário. Você quer uma batalha fazendo lendário. Só que você acha. Olha, pensa. Se você tiver um pouquinho de QI, um pouquinho de cérebro, você não acha que seu time tá muito mais balanceado do que o meu, não? Não. É, Crinzo. Seu time tem sim. Não existe Pokémon ruim. Não, Crinzo. Não existe Pokémon ruim. Mano, eu não, tipo assim, eu não sou o Crazy muito forte. Só esse Pokémon Reatran, eu acho que se ele tirasse ele, eu daria um mais, tipo, não é PVP que eu falo, né? Mais batalha. Mais batalha, né? O que? Você quer batalhar no lugar dele, Crazy? Não, eu não acho que eu tô bem. É o que eu tô falando. Eu acho que você tá muito bem, tá ligado? Eu te elogiei. Eu te elogiei, cara. Você tá recusando um elogio. É, mano. Eu vou fazer o que mais ainda, né? Que vai aceitar, mesmo você sabendo que não vai poder negar. Eu te dou um Pokémon, mano. Eu não vou batalhar com você. Eu te dou um Pokémon. O que é isso, Drank? Tá sem honra? Eu vou batalhar. Não, batalha. Não, eu não vou batalhar com você. E aí? Eu tenho escolha, não tem? Você vai querer pegar um Pokémon de graça ou vai querer batalhar? Não, vai querer batalhar não. Ou você vai querer desfazer a aposta? Não, eu vou querer. Tá bom, eu vou te dar um Pokémon. Vai lá. Mano, eu vou deixar vocês aí, velho. Eu tô... Eu tô partindo, mano. Pera aí. Eu vou te dar uma parada até que boa. Mano, eu vou deixar os caras lá, velho. Pô, coitado do Drank, mano. Mano, o Kriss, ele já tá muito forte, mano. Ele quer ficar pegando um Pokémon dos outros e dá muita dó. Preciso falar com o Kratos, mano. Cadê o Kratos? Preciso achar o Kratos, mano. Mano, só que o Kratos sempre some. Esse é o problema, velho. O Kratos sempre some, mano. Tem que achar o Kratos, velho. Vou chamar ele. Kratos. Vamos ver ele. Cadê? Cara, o ruim vai ser se... Se eu perder, né, velho? Mas acho que eu não perco, não. Vamos ver esse aqui. Kratos, Kratos. Kratos. Cadê o Kratos? Ele aqui, ele aqui. Ô, 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 ô. Kratos. E aí? Ô, homem. Difícil achar você, hein, mano? Você quer ir comigo? Cara, eu quero fazer uma batalha valendo, tá ligado? Apostando no Articuno. Ui? Esse mesmo. Tá louco? É, cara. Você sabe das regras, né, velho? Dá, mas eu tenho uma contraproposta. Contra-proposta. Ah. É... Cara, é só você apertar o U em mim. Aí, calma aí. Você vê todos os meus pokémons. Viu? Ô, um Chernias, hein? É, eu tenho o Chernias. Ah. Tá. Então vamos falando desses Chernias, então? Pode ser. Beleza. Tá, tô com a equipe certa. Mano, eu assumo que eu tô com um pouco de medo, né? Mas... Ai. Beleza. Tá. Calma aí. Deixa eu ajeitar meu ultimo aqui. Beleza. Cara, eu tô com muito medo, mano. Eu juro, eu tô com muito medo. Não, não. Que? Tá confuso? Não. Pronto. Tá pronto? Tô pronto. Beleza, então. Vamos lá. Ai. Se eu ganhar, eu ganho... Se eu ganhar, eu ganho um Chernias, né, mano? Vamos. Vamos. E vamos, vai. Um, dois, três e... Vai. Beleza. Tá, eu já comecei na desvantagem, mano. Sendo bem sincero. Você, tipo, é fada. Tá. E o seu é planta, né? Sim. Planta e psíquico. Tá. Tá, deu certo o que eu queria. Sabe? Boa. Mas é tipo fada, né? Tá. Agora é a hora de eu pensar, Clatão. Porque, bom... É valendo o meu melhor Pokémon, cara. Agora é a hora de eu pensar. Mas, beleza. Vamos lá. Ai. Reatran? Uhum. Pokémon é tipo o quê? Então, ele é um tipo estranho aí. Beleza. Boa. Mas não gostei, hein? Ele é um Pokémon tipo estranhozinho aqui. Tá. Vou tentar esse aqui. Nice. Descobri a fraqueza dele. Ai. Revei dois, hein? Agora é o problema, mano. Agora é o problema. Você tem mais quatro aí. Tá. Esse era o problema. Vamos lá. Eu acho que não vai dar muito dano, mano. Eu acho que eu morro. Eu acho que não vai dar muito dano. Se eu não tomar hit kill, posso recuperar, né, velho? Beleza. Olha lá, o Mega. Ui. Nossa. Tancou, velho. Boa. Boa, boa, boa. Caraca. Mas você morreu também. Eu fui junto, eu fui junto. Mas tá só. Eu devo já... Pokémon problema. Esse aqui. Cara, eu acho que a batalha bugou. Vamos. Vai. Beleza. É, vai ser psíquico contra psíquico. Tá, vamos lá. Beleza. Usar esse aqui. É, não tirei nada de vida. Nossa. E eu também não. Tá, vou testar esse. Acho que eu também não vou tirar nada de vida com esse. Boa. Não, não. Imagina. Eu achei que não ia tirar nada. Tá, eu vou encerrar com esse vinho, então. Beleza. Tá aqui o primeiro, então tá safe. Boa, 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 boa tirando, tá. Boa, boa tirando, tá. Beleza. Aí, o que você quer? Ai, caramba. Ai, eu usei o ataque errado. Tá. Putz, eu usei o ataque errado. Ah, esse aqui, não sei. Mas beleza. Ai, caramba. Cara, você tem quantos Pokémon ainda? Três. Beleza. Tá, mano. Eu vou ter... Ah, eu tô muito nervoso, Kratos. Tá, vamos esse aqui, velho. Beleza. Ah, eu vou usar esse aqui. Boa. Caraca. Redrock. Tá, vamos lá, Redrock. Boa. Ai, caramba. Ah, não. Vamos, Shernus. Salve nosso time, Shernus. Mas que chique, Pokémon desgraçado. Ai, mano, meu coração tá batendo muito rápido, Kratos. Bugou. Bugou? Bugou. Beleza. Vamos do jeito que parou. Valeu, meu. Beleza. Aqui, ó. Joga aí. Vamos. Nossa, mano. Tô ferrado. Greninja? Vamos lá, Greninja. Confio em você, amiga. Ai. Ah, maldadão. Ih, Kratão. Eu sou quase, mano. Caraca, eu fiquei em choque, velho. Cara, eu desci, Shernus. Nossa, mano. Mano, mas... Ah, você fica com as vacas, mano. Você fica aí? Eu fiquei com dois. Eu fiquei esse daqui ainda, ó. Olha aqui. Deixa eu ver. Ah. Nossa. Eu tava guardando ele, né? Porque, tipo, ele é meu escape, velho. Vamos lá, então. Nossa. Ah, Kratos, você ficou com muita... Ah, mano. Não gosto de pegar os outros, velho. Pô, Kratos, você me perdoa, mano. Ah, mano. É uma batalha. Beleza. Calma aí, tio. Só tem um bicho chato aqui me atacando. E sim, queria usar o ataque errado nele aqui. Espera aí. Pronto. Tá, deixa eu pegar aqui um Pokémon. Cara, eu vou te dar um Pokémon bom também, velho. Cara, eu vou te dar um Pokémon com Mega. Treinado ainda, pode ser? Sei lá, mas o que tu faz? Ah, mano, que eu tenho dó, mano. Tá, eu não vou usar ele. Tá aí. Ai, galera, eu buguei e tive que reentrar no servidor, mano. Eu buguei e tive que reentrar. Cara, mano. Eu fico muito triste de tirar Pokémon dos outros. Mas é um Articuno, cara. Ele pode ser um Pokémon útil pra eu usar na minha equipe. É, na real, eu nem parei pra ver esse Articuno ainda. Mas eu sei que ele é um Pokémon muito bonito, cara. Se diga, mano. Na minha opinião, ele é um dos lendários mais bonitos. Eu quero ver esse Articuno aqui antes. Vamos ver os movimentos dele. Movimentos, um alvo é atacado com uma rajada de frio, zero absoluto. Se eu também desmaiar, se eu acertar. Tá, esse ataque é ruim, eu já descartaria ele. Tá, esse ataque também descartaria. Então, bom. Eu manteria só esse e esses dois, tá ligado? São dois ataques special. A nature dele, ah, é tímido. Boa. A nature legal. É, é uma nature muito legal. Então, bem. O Krasus tinha um Articuno com uma nature boa, velho. Então, esse Articuno pode ser um pouco útil pra minha equipe. Talvez eu vou guardar ele aqui. Vou estar treinando ele. Vou continuar aqui com o meu Zeraora. Foi o que eu falei. Se eu perder... Se eu perder o meu Sharnas, eu tenho o Zassinha, mano. Bom, não sei se é tão bom. Ataque special. Tem isso que ele é... Ele é Jolie, né, mano? Ataque special. E o Moonblast, ele é... Ele é special. Mas, enfim, né, mano? Tá. Talvez eu ache um ataque, tipo, fada, que seja físico. Mas o meu Sharnas tá bem melhor no quesito tudo. Quantos meus Sharnas tem de speed, mano? Sharnas tem 220 de speed, velho. Vamos ver aqui. O meu Zassinha, mano. O meu Zassinha tem quanto de speed? 240. O meu Zassinha é mais rápido. Então, se eu pausasse, ele chega uns 300 de speed, cara. Bem tranquilo, mano. Mas pra isso... Pra isso, eu tenho que falar com o Crimson antes, né, galera? Então, bom. Eu vou em busca do Crimson porque eu ainda tenho um plano em mente, velho. E pra esse plano funcionar, é com o Crimson, mano. Então, tipo... Velho. Preciso muito falar com o Crimson agora. Então, agora é a hora dele falar com o Crimson, né? Vou atrás do Crimson, mano. Tá, o Enê caiu. Nossa, eu tenho medo do que o Enê vai proporcionar pra mim, cara. Deixa eu guardar meus Sharnas, que ele consegue ver os Sharnas. É bom ele saber que eu... Não é bom ele saber que eu tenho Sharnas. Vamos ficar aqui com a fadinha. Ai, vamos lá. Fada sensata, nem tá lá do 100. Ah, o Crimson já tá aqui, velho. Meu Deus do céu, mano. Ai, cadê o Crimson, mano? E aí, Crimson? De boa? Você viu... E aí, eu peguei um Pokémon do Drunk. Deixa eu ver. Não, eu sabia que você ia pegar um Pokémon do Drunk, velho. Mas eu vou ajudar ele. Eu vou buffar esse Pokémon, porque... Você vai buffar o quê? Porque era uma bosta esse Pokémon, aqui. Deixa eu ver. Ai. Ah, o Keanu. Você pegou o Keanu. Eu vou ajudar ele. Mano, eu juro pro Deus. Ele passou tanta vergonha, velho. Eu passei vergonha. Você batalhou contra o Drunk? Sim, eu vou ajudar ele. Mano, não dá, velho, pra jogar com esse Keanu. Que Pokémon horrível, mano. Eu falei, mano, eu ajudo, velho. Eu ajudo. Qual deu o dele? Não sei. Pra quê? Também não sei, velho. É porque o... Ele ficou com pena. Ele ficou com pena do mendigo. Ele ia tirar qual? Nenhum Pokémon dele me interessa. Todos estão horríveis, mano. Para de ver meus Pokémon aqui, né? Nenhum, eu... Sai. Eu queria falar um bagulho contigo. Qual foi desse Sharnes aí? Que Sharnes? Esse Sharnes aí que você pegou o Tessive. Ah, pegou o Sharnes do Tessive, olha. Mano, eu tô com uma dó do Tessive, velho. Se eu achar ele, eu vou dar um Pokémon pra ele. Eu também vou ajudar o Tessive. Bom, eu tenho um bagulho que eu já queria avisar pra todos vocês, tá ligado? O que aconteceu comigo. Aproveitar que tá todo mundo unido aqui. Basicamente, pelo que eu tava... Antes de eu, tipo... Quando eu vou atrás de qualquer Pokémon, eu procuro isso pela seed do mapa. E eu tava indo atrás do Aivetal, tá ligado? Aivetal, sim. Então, ele spawna em Tyga Mountain, tá? Pra quem não tá ligado. E se você for procurar por Tyga Mountain, não existe. Não existe? No nosso mapa não existe Tyga Mountain. Mas o... Ah, o Aivetal... Ah, tá ligado. Aivetal, tá ligado, cara. Tyga Mountains. Mano... Tyga Mooted não existe. Mas alguém do servidor tem o Aivetal? Ah, então. Aí que vem. Então, aí o que eu pensei. Eu falei, mano, tanto que tava de noite. Aí, agora ficou de dia. Eu fiquei mal cota lá, porque eu fiquei precisando. Eu falei, mano, o que será que todo mundo vai pensar quando ver essa merda? Spawnou ele, só que não tinha nada a ver com Tyga. Nada a ver. Nada a ver. Era supostamente na seed onde tava Tyga, tá ligado? Tipo, se você for procurar na seed lá, era Tyga. Que eu falei, ah, eu vou lá no Tyga pra ver. Então, tipo, era onde supostamente tava o Tyga. Tyga, só que, mano, não tinha nada de Tyga. Não tinha nada de Tyga Mountains. Não existe Tyga Mountains numa coisa que a gente tá usando, tá ligado? E Tyga também, aparentemente, não existe. Então, eu já queria avisar esse bagulho pra vocês. Talvez qualquer Pokémon que vocês foram capturar e for Tyga, mano, vai pro local onde diz na seed que é Tyga, porque ele vai spawnar lá, tá ligado? Mas não é Tyga, vai ser tipo Forest, sei lá, qualquer merda. Mas vai tá contando, né, como Tyga. É, vai tá contando como Tyga. Vocês já conseguiram pegar algum Pokémon de Tyga? Não. Qual Pokémon de Tyga você pegou? Calma aí, deixa eu ver se tá aqui. Ah, o Megalakazan, que da hora. É, então. Você pegou algum Pokémon de Tyga? Você não pegou nenhum. É, então, porque não tem Tyga. Nenhum do meu Pokémon que é de Tyga. É, não tem Tyga. Não tem Tyga nenhum. Você pode procurar, você pode tentar procurar por Tyga Moon, tem qualquer coisa que você quiser. Tyga, você não vai achar Tyga nesse servidor. Não existe Tyga. Simplesmente, só não existe. Só não existe o bioma Tyga, não sei porquê, tá ligado? Só que se continuar, se spawnar assim no que falar na seed é bom, né? Sim, é bom. É, porque supostamente era pra onde tá o bioma, né, mano? É, tranquilo. É, então, não, só tô avisando vocês, né, porque, né, tipo, eu mesmo achei muito estranho isso e, bom, qualquer outra pessoa acharia esquisito, né, mano? Mas, ó, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, mas ele é mini, é o mini. É, é o mini. Normalmente ele é mó grandão, velho. Ah, é bonito, hein, mano. De todo bugado essa merda, viu? Por quê? Mano, ele spawnou de noite, aí eu falei, ah, eu vou pesquisar os bagulhinhos de pegar, tô com mó medo. Aí ele spawnou de noite, ficou até de manhã spawnado, tá ligado? Enquanto tava pesquisando as coisas. Ficou até de manhã bonitinho, spawnado, enquanto tava pesquisando as coisas. E o mais estranho, o mais estranho é, não voava. Não voava? Não, não voava. Só andou. Andou por cima das árvores, só ficou andando. Andou, aí ele caiu na árvore e ficou preso. Caralho, que sorte, né? É, aí eu falei, tá. Eu acho que ele não voa não, mano. Será, velho? Tenta voar com ele, mas voando com ele você consegue. Não, não. Eu consigo voar com ele, mas eu apavoro ele. Colocou o nome dessa merdinha disso aí, mano. Cara, mas... Ele aceitou a voa, mano. Fazer o quê? É, mas eu matei, todas as vezes que eu joguei, matei ele? É, porque eu não sei 100% dele, mas pode crer. Entendi. Cara, você tá feliz porque tem um Sucker Point, mano? Não, nem liga pra isso. Luna, você é mentira. O quê? O quê? Olha o que eu peguei. O que é isso? Lunálion Z. Ah, normal. Não, Lu, Lu. Ah, Lu. Lunálion Z. Lunálion Z, você pegou? É, acabei de mandar ele pegar. Foi ali com o Mega Linho, foi. Oh, deixa eu testar o bagulho. Manda aqui, por favor. Ah, não, não, não. Esquece, esquece, esquece. Eu tenho o Lunálion. Não, calma. Você tem o Solgaleon, né? Lunálion Z. Lunálion Z. Eu tenho o Solgaleon Z. Você pegou o bagulho do Lunálion? Eu peguei ele agora. Que GG, mano. Caraca, deu muita sorte. Você deu muita, muita sorte, mano. É raro trocar esse bagulho ainda. É muito raro, mano. Mas, ó, eu já vou avisar logo pra você. Vai demorar muito pra gente pegar o Necroz do Lunálion Z. Pode ter sido tudo isso. Ah, isso aí eu acho que é... Mano, eu não tô atrás disso. Eu tô atrás. É, boa sorte de você. Eu não tô atrás, não. Se eu achar, beleza. Tipo, eu só tô matando o lendário por matar mesmo. Se algum dia vier, graças a Deus. Mas, falam que é mais chance de vir matando o próprio Necroz, mano. Sim. E também aquele negocinho de fudir. Mas, olha, você tem de Pokémon lendário da hora, hein? Tipo, aí um dia trocar, batalhar um dia. Não precisa ser agora. Porque, pô, tá ficando maneiro essa amizade e tal. Mas, se um dia a gente precisar batalhar, tamo aí, né? É, claramente. Vamos ver seus Pokémon aí. Tá um vendo o Pokémon do outro, né? Eu vou falar pra você que tem dois Pokémons seus que me interessam pra caramba. Um é um Ground, o outro é aquela sua Pokémonzinha lá, a fada lá. A Magerna? A Magerna? Ah, você gostou do meu Pokémon. Ih, meu menino, não tem nenhum, né, velho? Pelo amor de Deus. E você? Você é o meu interesse, Curitinho. Não, seu interesse nada não. Eu vou te assistir daqui a pouco. Deixa eu ver seus Pokémon, Curitinho. É, tá bem de boa. Não, é que eu não consigo ver o PC dele que tá guardado no Pokémon. Não, tá guardado nada. Não, não, não é legal não, ele é bem ruimzinho, mano. Não, não, eu não quero o Zero One. Obrigado. Eu só acho que ele é um Pokémon bem massa. Falando nisso, vamos testar, eu tô afim de testar o meu Mewtwo. Posso testar com você? Pode. Porque eu testei contra o Krins, né? Agora eu quero testar contra você, vamos lá. Beleza. Tá, eu vou jogar esse daqui, ó. É que o Krins, o time dele é uma especialidade em tentar me calterar, tá ligado? Ele não tem... Mano, se ele pegar qualquer outro... Esse aí tem muita vida? Cara, ele tem bastante até, ele é tanquezinho. Não, não, vou falar real pra você. Depois que você me falou isso ontem, eu mudei. E aí, eu fiz um time secreto pra calterar quase todo mundo. Tipo, um Pokémon, um Pokémon. Um Pokémon que calterar quase todo mundo? Sim. Nossa. É um monstro, ele é monstro, ele é monstro. Tá, poxa. Passa, né? Ratatá, vou botar esse aí no meu time com Quick Attack e... Boa, gatinho. Caraca, ele é mais rápido que o meu Mewtwo, mano. Ele tem 300 e pouquinho de speed. Ei, eu falei, mano. Sério? É, sério. Na geral, é um Pokémon rápido, mano. Falam que ele é mais rápido que o Lucario. Isso aí é foda. Não posso me mover. É, mas não dou nada de ataque. É, mas... Mas o Pokémon é da hora, zero. É, eu tô paralisado. Esse Pokémon é bom, hein? É rápido, né? É, ele é mais ou menos, mais ou menos. Ele é mais rápido que o mais rápido do meu time, pô. Não, ele é tão bom, não. Não é tão bom, não. Mas ele é mais rápido... Esse Pokémon é rápido? Ixi. Ele é mais rápido que o mais rápido do meu time, mano. É nada. Nossa, eu odeio esse bagulho que o Marshaddle tem, cara. O quê? Eu tenho que procurar outro item pra colocar no lugar. Eu tenho uma bandana que faz ele, tipo... O ataque dele ser mais forte, porém, eu perco uma vantagem muito grande. Ah, eu tenho que... Eu não posso mais escolher ataque. Sério? Ah, isso é verdade. Tem uma... Eu tava usando ela. Ela é muito horrível. Eu tava... É bom, é bom pelo dano. Mas é ruim porque, mano, você não pode jogar com seu Pokémon, mano. É, você não pode jogar com seu Pokémon, véi. Mas aí, tem um colarzinho que ele aumenta 20% do dano do seu Pokémon. Agora eu tomei. Eu esqueci o nome. Eu vou lembrar depois. Olha, esse... Esse... Esse Zaxi é minha carta na manga. Ai. Batalha bugou. Bugou? Uhum. É... Eu tenho um Pokémon que ele bate de frente com o Zaxi. Só que você já levou ele. Zerar a hora, é? Não, o Reatran... Não, o Reatran, ele é as duas fraquezas do Zaxi. E, tipo, ele não vai levar quase nada de dano. Ah, tá. Entendeu? Eu acho que o Zaxi ia matar ele, mano. Eu também acho. Porque ele não tá tão bem treinado. Mas quer testar, ó. Vai, vamos lá, Felipe. Vai testar. Depois eu quero ver se minha Mawaii mata esse teu Zaxi fracote. Vamos Wine? Não, minha Mawaii. Vamos. Ah, tá. Mas se eu não levar hit kill, eu acho que eu vou dar um daninho legal. É, levei. Nossa, é muito bem treinado seu Pokémon. É, o Zaxi é muito forte. Ele é muito bem treinado, véi. Tipo, esse seu Pokémon, ele serve pra matar a Formal. Eu ia correr na corrida. Eu ia perder o vídeo. Eu ia perder a batalha. Esse Zaxi é seu, ele serve... Zaxi não. Esse teu Pokémon, ele é Reatran, eu acho que ele serve pra depois que eu tirar o Zaxi, mano. Pra ser muito sincero. Ele é bom, ele é bom. Você tem que dar algum jeito de matar o Zaxi, que aí depois você realmente mata muito o Pokémon. Não, não. Não, não é nem isso. Tipo, vamos supor. Ó, spawnou outro, véi. Outro mega, vou matar. Vamos supor. Eu coloquei o Zaxi, tá ligado? Uhum. Aí você primeiro coloca um outro Pokémon, depois desse outro Pokémon, você coloca ele pra atacar o... Ah. Entendeu? Tipo, vamos supor, eu spawno o Zaxi. Você colocou um Pokémon, deu um dano no Zaxi. Aí depois disso, você coloca o Reatran. Tô ligado. Entendeu? Você tá mais mawairo com o seu Zaxi? É o quê? Você tá mais mawairo com o seu Zaxi? Não, mas o brabinho é esse daqui, ó. Vou até mostrar pra vocês, porque eu sei que vocês não vão querer ele. Mas, ó. Dragonite é... Não quero não, mano. Ele é bem treinadinho. Sim, vocês não vão querer. Por isso que eu mostrei. Vai lá. Vai. Vou ficar bem de boa. Ó o meu que eu peguei hoje, né? Qual? O mini do seu. Se liga. Cara, eu acho que se eu não usar sword dance, eu nem preciso... Eu acho que eu mato ele pra pro reto, porque se você usar soccer punch, ele vai atacar duas vezes no primeiro lugar. Olha a diferença de tamanho. É. Você é muito grande, velho. Não parece que não é filho do seu, velho. É, o seu é pequeno mesmo, mano. Bem legalzinho. O seu é pequenininho. Bom, mas é isso aí, galera. Só queria falar com vocês aí sobre o Aivetal, porque, né? Aconteceu comigo e aconteceu em qualquer um de vocês também, né? Pra ninguém ficar... Ninguém vai achar estranho, porque eu achei muito estranho. E é isso aí. Bom, agora... Agora, já que você falou aí do tal do pavor do Ineo, eu acho que eu vou mudar um Pokémon meu assim aqui pra ser o pavor do Crimson, velho. Relaxa, relaxa. Talvez eu possa alterar o time inteiro, mas... É nóis com isso. Ih, não dá isso, valeu. É nóis. Crazy. Oi. Vem cá. Não, vem cá não. É sério, é sério. Papo é sério, papo é sério. Vem cá. A gente é amigo. A gente é amigo. Não, a gente... Você tá querendo trocar amizade aí. Eu sei que você tem um Sharnes. Eu não quero batalhar com você, porque seria sacanagem. Eu vou ser junto e batalhar com você. E aí, eu te fazia uma proposta. Eu não tenho Sharnes não, mano. Eu perdi o Sharnes. Você tem? Eu perdi. Você tem quem? Pro Kratos. Você perdeu pro Kratos? Aham. E esse Articuno? Ah, esse aqui? Então, foi na segunda batalha, né? Eu achei que ele ia querer recuperar o Articuno dele. Ele não. Ah, o Kratos tá com o Sharnes? Beleza. Eu vou fazer uma proposta com você do Sharnes pelo Home Home. Vai? É Sharnes pelo Home Home. Você acha justo? Sim. Você acha justo? Sim. Você ia saber jogar de Sharnes? Eu? Não. Então, bora... Não, Crazy. Olha só. Eu ainda tô sendo amigo de não ser uma batalha, porque eu sei que se eu for batalhar, a gente já sabe o resultado. Você não quer realmente fazer esse negócio? Ah, não, mano. Você sabe que, ó, você viu que ele tá forte, ele tá forte. Ah, eu uso... Não, mano. A gente se ajuda, Crazy. Não, mas aí você vai estar ajudando a si próprio, pô. Não, eu vou estar me ajudando a si próprio. Eu vou te ajudando a pegar o lendário. Beleza, beleza. Bora fazer o seguinte, bora fazer o seguinte, bora fazer o seguinte. Um Sharnes e você escolhe o lendário. Qualquer um. Que lendário? O lendário que é aquele o quê? Mewtwo? Você vai atrás do Mewtwo Y pra mim? Eu tenho. Foi o Mewtwo Y? Eu tenho o Mew que pode fazer cloro. Ah, mas também nem compensa. Eu já tenho o Lug. Pô, Mewtwo Y... Mas o Mewtwo é bom. Mas aí, Crazy. Mano, você realmente vai fazer desse estilo? Você realmente vai querer... Porque o desafio não quer desafiar meu amigo. A gente é amigo, mano. A gente é dupla. Não, você tá querendo... A gente te ajuda. Ô, Crazyão. Aí você tá querendo usar o psicológico aí. Só que aqui, fala... Pensa comigo. Eu te ajudei a pegar uma Shadow. Lembra disso? Sim. E o que você fez com uma Shadow? Pelo o quê? Pelo o quê? Por um Rotom. Tá, mas calma. Dessa vez eu não vou trocar. Não, aí... Eu não sou idiota de entregar o Pokémon mais forte do meu. Aí o Shernus, que é o meu Pokémon favorito... Você quer tirar de mim? Ele vai ser na minha mão. Ele vai ser uma beleza. Eu vou... Eu sei jogar Pokémon com um dos Pokémon que vai ser mais Shernus. Tá bom. Você quer, então, fazer uma batalha? O que você falou? Você quer, então, fazer uma batalha? Falou, Crazy. Sumidão. Não, não. Não pegou. Quero ver. Quero ver vir na minha bota. Quero ver vir na minha bota, fi. Quero ver vir na minha bota, mano. Ah, eu ajudei esse cara. Quero ver vir na minha bota, fi. Tô longe. Tô longe, fi. Tô longe, fi. De longe não tem proposta. De longe não tem proposta. Vou ficar... Vou ficar longe do Krise o bagulho inteiro. Oxe, não. Que maluco pilantra, fi. Tô longe. Ih, tá bom, viu, pilantrinha. Galera, comenta o time pra eu calterar o time do Krise, que ele vai vir pegar o meu Shernus. Eu vou pegar um Pokémon do seu otário, mano. Nossa, mano. Comenta um time certinho, assim, ó. Faz a listinha do time pra eu calterar o time do Krise. Assiste lá o vídeo do Krise e faz uma listinha pra eu calterar o time do Krise, o Krise, galera. Isso aí é muito errado, mano. Muito, muito errado. Joguei com ele desde o primeiro episódio. Ajudei ele a pegar vários e vários lendários. Vários e vários lendários. Ajudei ele a fazer várias coisas pra ele querer tirar meu Shernus de mim, véi. Não, 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 não. Nada disso, nada disso. Mas é isso, galera. Bom, comenta o time certinho pro eu calterar o Krise. Certinho, demorou? É isso, galera. Tchau. 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 Tchau.